Olá pessoal, aqui é o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos MasterTuts e nessa videoaula vamos aprender a configurar o nosso arquivo para otimizar os materiais no V-Ray para o SketchUp essa aula é uma aula bem prática para você poder aplicar em todos os seus projetos uma das grandes dificuldades que a gente geralmente enfrenta quando trabalha com V-Ray com outros programas também 3D é exatamente o tamanho do arquivo quanto maior for o seu arquivo, mais pesado ele vai ficar então para que a gente consiga otimizar e conseguir um resultado melhor na hora da modelagem você vai conseguir fazer alguns artifícios que eu vou ensinar nesta aula e um desses é como configurar o seu arquivo para otimizar os materiais no V-Ray então vamos começar aqui abrindo uma textura eu baixei aqui uma textura para a gente poder ver essa textura tem 35 MB, é uma textura muito grande quando eu abrir essa textura aqui, você vai ver a qualidade que ela tem isso aqui para o nosso projeto é perfeito, porque a gente vai dar muita qualidade e a visualização na renderização vai ficar muito realista porém na hora que a gente trabalha em 3D, isso aqui se torna muito pesado porque cada vez que eu coloco uma textura de qualidade no meu projeto eu estou adicionando também essa quantidade de megas vamos observar aqui o nosso arquivo no SketchUp eu tenho aqui uma cena que eu preparei, essa cena a gente já usou para poder fazer o piso com o V-Ray e agora a gente vai aprender a configurar também um piso em concreto eu vou adicionar aqui uma nova cena, vou procurar um ângulo legal aqui para a gente poder visualizar bem esse piso, vou adicionar uma nova cena e agora nós vamos ver, antes de eu aplicar a textura, qual o tamanho que o arquivo tem nesse momento então vindo aqui na minha pasta, eu vejo que esse arquivo tem 63 MB ele está aqui mostrando 63.500 KB 63.500 KB então eu tenho um arquivo de 63 MB e agora eu vou adicionar aquela textura que eu baixei para poder adicionar nesse projeto então vamos lá aqui no SketchUp eu vou criar um novo material vou dar o nome a ele de concreto e vou adicionar essa textura selecionando aqui a minha textura eu vou dar um tamanho para ele aqui de 6 metros essa textura é bem grande, então ela vai dar uma qualidade muito boa com esse tamanho vou entrar aqui no grupo do piso e vou adicionar a textura ao meu projeto vou ajustar aqui a textura para ela não ficar mal posicionada aqui no meu projeto vou deixar ela alinhada aqui um pouco vai ficar bem legal ali vou clicar com o botão direito e concluir já está aqui aplicado agora eu vou salvar esse arquivo para a gente ver o tamanho que ele ficou vou salvar aqui, olha ok, agora vamos conferir o tamanho do arquivo aqui ele foi salvo aqui na minha pasta o SketchUp fez um backup do meu arquivo original olha só ele deixou aqui com 63 megas e observe agora o meu arquivo salvo o tamanho que ele ficou olha só 99 megas ou seja, ele aumentou aqui para quase 100 megas o tamanho do meu arquivo que é praticamente os 35 megas que eu tenho da minha imagem e nós adicionando aqui ainda as texturas do mapeamento no V-Ray você vai ver que o arquivo ainda vai se tornar maior não vai se tornar tão maior mas ele vai crescer um pouco então você já percebe aqui que existe essa configuração claro que se você coloca uma textura de baixa qualidade no SketchUp quando você renderizar essa qualidade também vai aparecer ruim no seu render o que não vai deixar ele realista então para isso a gente precisa fazer uma otimização que você vai aprender agora eu vou voltar aqui na minha pasta da textura e vou clicar com o botão direito do mouse e abrir essa imagem com o Photoshop então vou escolher aqui abrir com Photoshop e vou salvar uma versão dessa imagem no formato de qualidade JPEG com a resolução muito baixa tá certo? eu vou clicar aqui em arquivo escolher a opção salvar para o web e vou deixar a qualidade da minha imagem com apenas 10% olha só aqui você vai escolher o formato da imagem JPEG e em seguida baixar o valor dele aqui olha, para apenas 10% uma imagem de 35 MB ela vai cair aqui, olha para apenas 889 KB olha só que diferença eu vou clicar em salvar manter aqui o formato JPEG no mesmo local vou clicar em salvar e você vai ver aqui como ele vai reduzir essa qualidade no SketchUp agora vamos lá eu vou aproximar aqui da minha imagem para a gente poder ver se conseguimos ter alguma diferença vou clicar aqui na cena 2 vou girar ele um pouco aqui, olha e vamos observar aqui no SketchUp para ver se a gente consegue ter uma diferença visual nesse momento eu vou clicar aqui em editar e vou carregar agora essa imagem procurar vou selecionar a minha imagem JPEG clicar em abrir e olha lá ok, né? visualmente aqui no SketchUp a gente não tem praticamente nenhuma diferença a imagem se mantém do mesmo tamanho e a gente não consegue ver nenhuma diferença nessa visualização então vou até o menu arquivo vou salvar novamente o meu projeto lembre-se o tamanho que o projeto tinha ficado 99 MB então vou clicar aqui em salvar e a gente vai ver o tamanho que ele vai ficar agora perfeito, ele já salvou aqui vamos até a parte para poder visualizar e aqui está o resultado olha só agora o meu arquivo SketchUp ele salvou o backup com o tamanho anterior 99 MB e agora salvou o meu arquivo original com 64 MB ou seja você aumentou praticamente 1 MB para poder ter essa visualização aqui olha então ainda dando continuidade a essa comparação nós vamos renderizar o projeto para poder visualizar para a gente poder sentir aqui se a gente consegue realmente ver alguma diferença nessa qualidade vamos até o editor de materiais do V-Ray vamos selecionar aqui em Options deste material a opção Can Be Override para poder visualizar na tela somente este material eu vou fechar e vou renderizar esta cena vamos lá ok, o render terminou aqui olha a gente já tem a primeira imagem agora nós vamos aprender como substituir esta textura pela textura em alta resolução aqui utilizando o V-Ray eu vou selecionar aqui a opção de Region Render para poder selecionar apenas uma área deste projeto para poder estar renderizando e aí comparando com a imagem anterior vamos até o editor de materiais do V-Ray vamos selecionar aqui a opção olha, no material vou procurar ele aqui concreto botão direito do mouse Create Layer V-Ray BRDF e nessa opção do V-Ray BRDF agora sim eu vou carregar a minha imagem em alta resolução então vou selecionar aqui o mapeamento e vou adicionar aqui Bitmap e vou selecionar o meu concreto aqui olha, em formato PNG com um tamanho ali de 35 MB olha lá vou clicar em Abrir e vou clicar em OK o que vai acontecer aqui? eu vou selecionar na opção de Fuse a minha opção de transparência e colocar a opção A Color nessa opção eu vou deixar ele branco para que na hora da renderização o V-Ray se encarregue de pegar essa textura em alta resolução e mostrar na minha imagem enquanto aqui no SketchUp através do canal de Fuse eu vou estar apenas vendo essa opção do material na cena então vou desabilitar também a opção Use Color Texts as Transpires vou desligar essa opção e temos aqui na nossa cena o nosso material a minha ideia aqui é o seguinte na cena do SketchUp eu vou ter a imagem em baixa qualidade que eu vou estar podendo modificar aqui minha cena poder configurar ela de uma forma mais prática enquanto o V-Ray ele vai carregar apenas essa textura em alta resolução na hora que ele estiver renderizando eu vou salvar esse arquivo mais uma vez para a gente poder ver na pasta o tamanho que o arquivo está vou clicar em Salvar lembre que ele tinha um tamanho de 64 MB então vou aqui na minha pasta para conferir olha lá ele praticamente se manteve com 64 MB ele aumentou apenas alguns KB aqui ele aumentou praticamente 100 KB de tamanho mas olha só o arquivo se mantém com o mesmo tamanho praticamente olha só isso aqui é uma coisa muito prática para a gente conseguir resultados perfeitos aqui no V-Ray e eu vou clicar em Render para ver o resultado até o momento vamos lá bom após o render terminar está aqui o resultado está certo a gente tem a imagem de alta resolução já definida aqui você vai perceber aí na sua imagem que a imagem de alta peg ela tem uma resolução mais baixa você vê ela mais embaçada enquanto a resolução aqui olha na imagem que está com alta qualidade é bem mais nítida então essa configuração já está funcionando aqui para a gente poder conseguir o resultado esperado e otimizar ainda mais esses materiais eu vou selecionar uma parte maior aqui da minha cena com o Rager Render para poder renderizar agora o meu piso com a textura de concreto para a gente poder fazer esse material eu vou lá no editor de materiais do V-Ray e vou adicionar aqui os mapeamentos para poder conseguir o reflexo desse objeto eu vou selecionar a opção reflexo vou clicar no mapeamento e através da textura bitmap eu vou escolher aqui a textura referente que é essa textura aqui olha a textura com o spec lá vou clicar em ok e ok novamente e olha já vai me dar o resultado aqui olha essas texturas são de alta qualidade tá certo gente então ela vai demorar um pouco para carregar aqui olha também no preview na opção de reflexo glossness você vai carregar a mesma textura para poder conseguir o efeito desejado para esse material então vou selecionar aqui olha a mesma textura e ele vai carregar aqui olha tá certo na opção de reflexo glossness eu vou reduzir o valor dele para 0,7 para não deixar o meu piso tão reflexivo ok então ele já vai ficar com essa propriedade eu também posso adicionar aqui o bump para esse piso vou selecionar aqui a opção bitmap também tenho ele aqui olha já pronto tá certo concreto bump para a gente poder utilizar vou clicar em ok e vou reduzir o tamanho dele aqui para ele não ficar com relevo tão alto tá certo vou diminuir ele aqui para 0,5 então vamos aqui no frame buffer e vamos salvar no histórico essa imagem vou clicar aqui para salvar também é importante a gente estar sempre comparando essas imagens olha lá vou deixar ele aqui para poder ver o resultado nesse piso vamos clicar em render para poder finalizar este material vamos lá ok terminando o render a gente tem aqui um piso muito mais realista olha só que legal e com a grande vantagem de ter um arquivo com um tamanho muito menor do que o que costumamos ter aí quando fazemos a imagem utilizando a textura diretamente no canal defuse tá certo simplesmente com o canal defuse então você pensando em otimizar o seu projeto não simplesmente adicionar a textura a gente consegue ter uma velocidade muito maior para poder trabalhar dentro do sketchup fazendo com que o seu projeto se torne muito mais leve e o resultado na renderização vai ser sempre o melhor porque você vai estar utilizando a sua textura de alta qualidade então é isso aí pessoal eu espero que você tenha gostado dessa aula se ficou alguma dúvida deixe aí nos comentários do vídeo eu vou ficar muito feliz em estar respondendo as suas perguntas também se inscrevam no nosso canal para que você consiga receber nossos vídeos sempre em primeira mão curtam também a nossa fanpage lá no facebook para você poder estar sempre vendo novidades sobre o sketchup sobre o V-Ray muito obrigado mais uma vez um forte abraço e valeu